Música Pois é amigos, a cantora Paulinha Abelha sentiu o baque da vida corrida de cantora de forró. Durante a turnê no Pará, Paulinha Abelha acabou passando mal e não compareceu aos shows e nem as presenças VIPs que tinha agendado para o dia. Paulinha Abelha tem vivido sua melhor fase como blogueirinha no Instagram. De uns meses para cá ela aprendeu a utilizar o aplicativo como vitrine para trabalhos. As fotos estão mais estilosas, bem tiradas, toda, toda. Música Com a mudança, o retorno. A cantora tem feito algo que ela não fazia até então, presença VIP. Além de ganhar muitos presentes, mimos e acessórios, tudo apenas em troca daquela divulgaçãozinha amigável. O fato é que isso é muito bom, porém exige um esforço maior da musa do forró, onde muitas vezes mal chega na cidade do show e já corre para uma loja, onde supostamente tem presença VIP marcada. Tem dias que chega a ter duas presenças, uma seguida da outra. E a morena volta para o hotel já para se aprontar para os shows. Meu HD está um pouco... Pois é, parece que o corpo da nossa cantora sentiu a pressão dessa responsabilidade e acabou dando uma resposta. Paulinha acabou passando mal e foi impedida de cumprir sua agenda de compromissos. No Instagram, Cleverton Santos, seu marido, publicou uma foto da cantora descansando e disse Vai ficar tudo bem, com fé em Deus. Em seu Instagram pessoal, Paulinha publicou esclarecimentos para o público que aguardava nas presenças VIPs confirmadas. Venho através desta informar que a presença VIP da Paulinha Abelha no estande da Profil Cosmetics, programado para hoje, 3 de 6 de 2019, na feira Aynor 2019, em Recife, Pernambuco, teve que ser cancelada. Pedimos desculpas aos fãs e admiradores da cantora, porém a mesma não se encontra em condições para realizar sua presença diante problemas de saúde. Paulinha Abelha estará presente nos próximos eventos da marca Profil Cosmetics, em novas datas, a serem marcadas. A cantora também pediu desculpas aos fãs das cidades, a qual ela não pôde comparecer nos shows. Venho através desta pedir desculpas aos meus fãs e admiradores das cidades de Benevides Pará e São Miguel do Comar, Pará, por minha ausência nos shows de ontem. Mas por motivos de saúde, não consegui estar presente. Em breve, estarei de volta ao meu pará que tanto amo. Estou me recuperando. Nos próximos shows, estarei presente. Grata pela compreensão de todos vocês. Mas a notícia boa é que ela já está melhor. E a mesma fez o anúncio em suas redes sociais. Veja. Eu ainda estou um pouquinho dodói, mas já estou melhor. Vou ficar bastante bem, porque eu preciso fazer o show de Balsas. Quero mandar um forte beijo ao meu amigo tio Chico. Balsas é dia 6. Dia 7, vocês confiram aí na agenda do Instagram da banda Calcinha Preta. E dia 8, vocês confiram aí, porque vai ter a mais gostosa do Brasil em Campina Grande. E eu vou estar. Um fã e um beijo. Beijos. Quero pedir desculpas, porque ontem era para eu estar na feira, né? Feira Reinó. Lá em Recife. Mas infelizmente, devido a ter ficado doente, né? Eu não pude ir. Quero pedir desculpas a vocês, meus fãs. E a todo o pessoal aí da feira, mas... Motivo de doença, né? Com saúde a gente não brinca, né? Um beijo grande para todo mundo. E saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Muita gente chega a suspeitar que Paulinha esteja grávida. Visto que outro dia, ela disse que estava tentando engravidar este ano. Mas não é nada confirmado, né? Bom, se for, que bom. E logo saberemos. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo, viu? Clica no sininho para ser notificado. Segue a gente. Não esquece que aqui sempre sai primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto